Música Rua Pindamonhangaba Icaiveira, Betim Região do Alto Icaiveira Olha a estação da rua Não dá para passar a pé A pé se encontra dificuldade De poder subir a rua As crateras gigantes O carro não passa de jeito nenhum Os moradores com muita dificuldade De receber qualquer encomenda Nas suas residências O Samu esteve aqui A semana passada Para tentar socorrer uma senhora De idade já muito avançada E ela não Não foi tratada sequer como Ser humano Porque o pessoal do Samu teve que Arrastá-la Arrastá-la na cadeira de roda Amarrou-se cordas na cadeira de roda E heroicamente os atendentes do Samu Subiram essa rua Como vocês podem ver no outro vídeo Que eu vou postar Arrastando-a para poder Prestar o socorro Para que ela não viesse a falecer Sem socorro algum Os moradores por iniciativa própria Estão tentando tampar a rua Com enturo Mas olha o tamanho das crateras Totalmente abandonada A rua Pindamonhangaba Sem nenhum zelo do poder público A rua Pindamonhangaba Falta mais cordas A rua Pindamonhangaba A rua Pindamonhangaba A rua Pindamonhangaba A rua Pindamonhangaba Obrigado.